Primeiro dia com o celular novo Pra que isso menino? É pra não arranhar, pô Uma semana com o celular novo Ah, uma hora ia cair, né? Um mês com o celular novo Joga esse celular que tá aí do seu lado, na moral Pode jogar Um ano com o celular novo Que não é mais novo Tá fazendo o que aí, dois? Jogando bola, pai Toca pra mim aí, vá Demorou